Salve, salve galerinha! Beleza? Bom dia pra vocês! Como é que tá todo mundo aí? Tamo gostando dos vídeos aí? Quero mandar um salve aí pra toda a galera aí do Nordeste Pessoal de Recife, Abreu Lima, Pessoal do Maranhão, Fortaleza Eu vou esquecer de algum lugar com certeza, né? Pessoal lá de Teresina, Piauí, João Pessoa, Rio Grande do Norte Alagoas, Maceió Meu amigo Thiago, lá de Aracaju E todo mundo que tá na estrada aí, também os parceiros, amigos Que estão curtindo os vídeos Encontro muitos caminhoneiros iguais a mim Iguais a eu, né? Não sei como fala de igual Iguais a mim, iguais a eu Que me acompanham, cara E eu fico assim, até meio envergonhado Porque são pessoas igual a eu, né? Assim, incomum, né? Trabalho, do jeito que eu E os cara vem, me cumprimenta, me admira Dizem, não, para, eu sou igual a você Não tem nada especial A única coisa que eu posto os vídeos aí na internet Mas não tem nada especial nisso Então Tem muita gente que não gosta, né? Dos meus vídeos Tem pessoas que se desagradam A gente não consegue agradar todo mundo, infelizmente E... Tem gente que só não gosta da gente Só pelo fato de não gostar Parece que dá prazer não gostar O caminhão quebrado ali Muita pressão na subida Às vezes acontece isso Um VEC 440 Às vezes você força demais o caminhão na subida O uso extremo do caminhão Acaba dando problema O caminhão tem que trabalhar suave Dentro dos limites deles Então como eu tava falando Tem gente aí que só pelo fato da gente Fazer vídeo O cara já não gosta Mas Fazer o que? Deixa pra lá, né? Estamos quase chegando em Ponta Grossa Terra encantada aqui Dos recursos naturais Muito caminhão A cidade é muito envolvida com o caminhão Tem bastante amigos aqui Tem o Mauro Minoso Minoso Alguma coisa Esqueci o seu nome dele O colega meu foi de moto uma vez Vem lá me conhecer Estrada aqui tá boa 376 Sentido Curitiba Tá Um dia bonito hoje Peguei muita chuva nesse caminho E agora aqui estamos Já num trecho mais tranquilo Pista complicada E o bicho vai e vai indo embora Bruto A galera gosta dessa visão aqui, né? Suporte no peito Então galera Espero que vocês Compreendam aí Esses Dias que eu fiquei sem postar vídeo Mas agora vamos tá aí Postando aí Vamos tá Filtrando e fazendo Algumas coisas bem legal aí Pra vocês aí O pessoal vai Vai curtir Comprei um pão ali com Pão salame Manteiga Pra fazer uns lanchos aí Na estrada Às vezes você para em algum lugar Pra carregar Descarregar Não tem Nenhum restaurante perto Né? Alguma área industrial Aí sempre é bom ter um lanchinho ali Pra Pra matar a fome Estrada aqui tá boa Agora tá bem Até atrás Um pouco atrás Muita parte em construção Né? Da 376 aqui Norte do Paraná Aqui já é uma parte Que tá bem duplicada E já tá em condições melhores Tá seco também a pista Já Melhorou a A visibilidade Então tá tranquilo Galera Obrigado por você Estar aí no meu canal Se inscreva Curta os vídeos Comente Faça pergunta pra mim Dê sugestão Dê opinião Se você tiver alguma crítica A fazer Faça alguma crítica aí Construtiva De uma forma educada Pra que a gente possa Sempre tá melhorando Algumas coisas aí Tá bom? É difícil Responder todo mundo É difícil interagir Individualmente com todo mundo Isso a gente já vem falando Há muito tempo nos vídeos Não só eu Como vários outros youtubers Sente essa Dificuldade De poder interagir individualmente Mas a gente sempre procura fazer Falar no geral E aqueles que mais comentam Mais Tô mais frequente O canal A gente tá sempre lembrando aí Um abraço pra minha amiga Rosângela Linhares Lá de Bauru, né? Se eu não me engano Bauru Oitu Acho que é Bauru Um abraço pra ela também Ciclista Profissional Um abraço pra todos os meus amigos Lá da Da Espanha Portugal Conheci o Portugal Muita gente Gente me assiste lá No Japão também E fica o agradecimento aí Me acompanha aí Gente Vamos ver o Brasilzão De fora a fora Com o Jair Tá bom? Fica O meu abraço É pra todo mundo aí Há um curte no vídeo aí Embora a gente Às vezes não consegue Agradar todo mundo Mas de uma coisa Tenho certeza Eu não sou nenhum personagem Eu sou exatamente isso Que vocês veem no vídeo Eu sou brincalhão Eu sou engraçado Sou humorístico Gosto de gente Humorada Gosto da risada Gosto de fazer brincadeira Falar sério Dar conselho Ajudar os outros Essa é a minha personalidade Fica com Deus Um abraço, galera